Vou cantar, acredito que a maioria conhece essa música Música da banda do meu pai, do meu amigo Bruno Camorátio Vamos cantar? Vamos cantar É o banco maior É, o que é engraçado, porque quando a gente está na nossa casa A gente sempre deixa o melhor lugar para a nossa solidariedade É isso Pesca Meu olhar, gloriçoso Que Deus me abençoe Sigo assim Sigo assim Certo na missão Que tenho que cumprir Continuar Os passos do meu Senhor Eu vou jogar minhas redes Onde o Senhor me mandar Certo de que vou encher De almas Do reino De Deus Deus Sim, Senhor Eu te amo de Do coração Não vou te negar Vou cuidar Vou cuidar Dos teus Vou Vou Falar Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor Me mandar O Senhor me manda, certo de rir ou encherar, de almas pro reino de Deus. Deus simples, Pedro o piscador, chamado por Deus, a buscar o mar. O Senhor me manda, certo de rir ou encherar, de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, onde o Senhor me manda, onde o Senhor me manda. Certo de rir ou encherar, certo de rir ou encherar, de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar, eu vou jogar, onde o Senhor me manda. Certo de rir ou encherar, de almas pro reino de Deus. Eu, o simples Pedro o piscador, chamado por Deus, a buscar outro mar. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe, gente.